Estamos aqui em uma mega manada de Paxefalossauros no Prelude Estamos indo rumo ao desconhecido aqui, olha só quantos paquisitos Eu tô quase em último aqui, como sempre E já tem Dilophosaurus, já tô escutando aqui do nosso lado Ih rapá, tô vendo que vai dar treta A gente vai ter que lutar com Dilophos aqui Mas esse parecia que estava longe, então de repente nem vamos lutar nada Ó, gritou de novo Tá lá pra trás Ah, perfeito, tranquilo então, tamo safe Não vamos precisar lutar com eles E olha, o cara ficou paradão aqui, ficou assustado Ficou perplexo Bora então, vamos correr E ali tô vendo um Mosasauro na água Dois Mosasauros na água agora Que bagulho esquisito, o que é aquilo ali? Vamos correndo Ó o geral corredinho, que recorredinho, vamos correr Nossa, já pensou passar um Rex aqui? Aí sim, né? Já tem um bicho lá atrás correndo atrasadinho Ah não, é Pac Eu estou sentindo que alguma coisa tá se aproximando aqui Sério, o pessoal dá um grito, olha pro lado e vem mais pra cá Tem alguma coisa ali no meio da floresta Ih, já cansaram Ó, o geral tá deitando Mas tá todo mundo olhando pra lá Ih, sinal de perigo Vamos deitar aqui também Sempre observando Ó o tamanho da filhinha Tá bonito Olha lá, Dilophossauro Falei que ia ter ataque Olha lá atrás, ó Bah, e o pior é que não dá pra eu ir até lá Ah, já eliminaram Consegui eliminar um Paxefalo, coitado Atacado por um Dilophossauro Eu sabia que ia ter Dilophossauro Vocês escutaram bem no começo? Não Aí, ó E tem um Paxinho lá atrás correndo Coitado, aquilo lá já era também A manada começou a correr novamente Estamos indo aqui seguindo o nosso líder Aquele meio douradinho lá na frente Ah, por enquanto não apareceu nada aqui do lado Eu acho que o pessoal só tava mesmo preocupado com o Dilophossauro Que já estava atrás de nós Ah, eles acham que estavam esperando o ataque lateral Não sei E o Dilophossauro ficou pra lá agora Perfeito, né? Menos mal Infelizmente a gente acabou perdendo um Pax Mas acontece Geralmente na manada é assim mesmo Alguns membros no começo e até na metade ali É onde tem a maioria das, como é que eu vou dizer Eliminações, né? No caso Aqui por enquanto tá safe até, né galera? Foi tranquilo A gente perdeu um, mas Não apareceu nenhum outro predador Então por enquanto tá de boa Mas claro, não podemos Parar de prestar atenção Sempre com os olhos bem atentos Abra o óleo Pra onde aquele Acro tá olhando? Ele tá pensando se vai atacar ou não Só pode ser isso Ó, vamos dar uma corridinha de leves aqui mais pra frente Ficar bem no meio E o nosso líder tá lá, ó Firme e forte na frente Ele tá mordendo, ó Vamos ameaçar ele Aqui pra ti, ó Quer vir? Então vem, Acro Vem aqui, ó Vem aqui, vem aqui Pode tá olhando Tá pensativo Não sabe se vai ou se fica Todo mundo começou Ah não Eu ia dizer que todo mundo ia começar a correr, mas não Ih, lá atrás sem Uto, ó Tá um pack lutando com o Uto Ok, vamos correr então Bora Nosso líder já começou a acelerar Então vamos acelerar juntos E o Acro aqui do lado Aqui pra ti, Acro Ó, ele mandou mordida também Valeu, falou Acrinho Abraço pra ti aí, ó Pra comer poeira Ou melhor, areia Não tem graça, cara Não tem graça Aí, conseguimos os afastar dele Beleza Vamos indo Eu achei que ele ia atacar, mas não, né Não quis atacar É que é muito pack também, né Ficou com medo E lá na frente eu tô vendo O que que é aquilo? Parasauros? Ah não, são Albertos Nossa, tem Albertossauros ali Eita, três Albertossauros Nossa, tão vindo Ai, ai, ai E eu tô cansado ainda Começou Eita, nossa Vou dar uma cabeçada num deles aqui, ó Ai, quase, velho Quase que eu fui mordido Ai, 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 socorro Nossa Separou todo mundo agora E eu já cansei Ih, eu cansei aqui Não Vamos, vamos indo Vamos embora Corram A quantidade de pack correndo é surreal Corre, corre Corre, corre Ai, tô passando aqui Ai, galera Infelizmente, perdemos mais um packinho aí Tomou uma mordida só Agora vamos descansar Nossa, foi muito pro coração dos nossos packs Olha Doze segundos depois Olha os Albertos chegando aqui Caraca, já conseguiram comer ali a carcaça do pack Nem durou nada Tem um Rex ali também Eita, nossa E agora Eu já tô cansadão Ah, tô vendo que eu vou ser devorado Olha o Alberto aqui na nossa cola Ai, ai, ai Ah, o tiranossauros já tem ali, ó Um espino ainda Ih, conseguiu eliminar um espino E olha os Albertinho aqui Não, Albertinho, velho Vai pegar um de nós aqui Os últimos Oh, o outro tá puxando ali, ó Nossa, herói Herói Ah, eu quero ajudar, velho Ah, já era Tomou uma mordida Ih, caiu Caiu O pessoal correu aqui, ó Pra comer um pouco Ih, nossa Vai acabar Não, eu não consegui nem pegar, velho Seus gulosos Saem daí Tem que correr pra comer Eu preciso comer também Aí, ó Não Aqui Ah, pelo menos um pouquinho, velho Deixa eu só lamber uma frutinha Caraca Não consegui nada Ai, ai, ai E olha o Acro ali O Acro só tá observando, né Só observando Outra vez Mas pera que aqui em cima tem comida Ah, ia ser muito bom se o nosso líder Pudesse fazer esse favorzinho De deixar a gente se alimentar um pouco Ao invés de só sair correndo Tá, o Acro ainda tá seguindo a gente Mas aquele Acro ali, ele é de boa Ele é tranquilo Tá, eles tão bem ali Eu não vou comer tudo Eu vou comer bem pouco, ó Só encher um pouquinho mais E pronto E bora Será que eles descansaram? Tão descansando, sei lá Ah não, tô correndo Olha lá eles, ó Nossa Tão tudo correndo lá E eu fiquei pra trás pra comer Gulosão, né Gulosão Eu fui feito pra comer Ó, tá se aproximando Tá se aproximando Bem na manha Ah, não tem muito o que eu fazer, galera Eu tenho que recuperar, né Olha ali Ai, ai, ai Não, não, não Bora, 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 bora Eu fugi, eu fugi Nossa, ele tá vindo Caraca Não, não, não Ai, Acro Fica de boa Acro, tranquilo Acro amigo, brother Mas aquele Acro ali Ele é de boa Ele é tranquilo Ah, ele vai cansar Antes de me atingir Ou não Rapaz, eu acho que não Rapaz, eu acho que não Nossa Sai Ai Socorro Ele tá atrás de mim O Acro Tá muito atrás de mim Tá muito atrás de mim Aí, ó Consegui fugir Nossa Outro pá que me salvou Ah, não, não, não Vamos pra cima desse Acro Negativo, Acro Negativo Fiquei pra ti, ó Isso aí Toma Dei a cabeçada ali Ah O Pac faleceu Pra me salvar Tá louco Nossa Fiquei triste agora Não precisava Eu ia conseguir, meu amigo Ó Tá, mas tudo bem Não foi em vão Pelo menos agora Esse Acro Não vai ficar seguindo a gente mais Em geral Correu agora Pro meio Da florestinha ali Tá, mas obrigado Muito obrigado, Pac Por ter dado a sua vida Para proteger Este lindo Bando Este lindo grupo Essa linda manada Essa linda família Esse lindo clã Essa linda guild E tantos outros atributos Agora tô por último Ainda tô por último Eu deitei pra recuperar Tá, mas vamos seguir Vamos correr Vamos continuar correndo Finalmente conseguimos chegar aqui Em um dos nossos objetivos Mas eu tô escutando Grito de Paxifalossauro Parece que pedindo ajuda Ih, será que tem algum bicho aqui? Tô vendo nada Vou aproveitar e tomar água Deitar também um pouquinho E bom, galera A gente vai ficando por aqui Porque eu vou ter que Infelizmente Me despedir da manada What? Eu vou ser um desertor aqui E... Os Pacs tão olhando lá pra cima Tem algo aqui? Deixa eu ver Tem nada aqui, Pacs Tão loucos Só tem mais Pacs chegando Vou deitar aqui agora Pronto Deitei Vou ficar aqui recuperando Eu vou me deserdar aqui então No caso Me afastar da manada Porque o meu objetivo é outro Eu só tô acompanhando Ah, tem um espinossauro Tá explicado Ali o espininho Beleza Eu vou sair aqui um pouquinho Eu vou ter que ir pra outro lugar Até vou me despedir aqui Valeu, grupo Muito obrigado Vou sair correndo pra cá Vou dar uma voltinha aqui Nesse pântano É porque eu tenho que ir pra outro lugar O meu objetivo não era seguir a manada No caso Ó, tem um cara aqui junto comigo até Ele vai viver junto comigo então Vambora Valeu a todos Muito obrigado então Espero que vocês tenham gostado Não esqueça ainda de deixar o seu likezão E principalmente Tivar o sininho Pra receber as notificações Nos próximos vídeos Valeu a todos Até mais e tchau Fui Alguns integrantes acabaram me seguindo aqui Olha só Tão querendo viver aqui junto comigo Então vamos né pessoal Vamos viver aqui Nessa imensidão Deste pântano Meu objetivo na verdade Nem é seguir a manada Mas Tô aqui no fluxo Seguindo alguns packs remanescentes também Parece que alguns deserdaram aqui Pelo que eu tô vendo Tão meio perdidos aqui no meio do pântano Vamos só correr aqui Ó Ih, o pedaço da manada ali Tá, mas eu vou me afastar mesmo Como eu falei Infelizmente eu não vou poder seguir eles Ah, eles estão se alimentando ali ó Ah, estão comendo Por isso que tava todo mundo vindo pra cá Ah, agora eu entendi Eu achei que eles tinham se afastado Mas não Mas Adeus aí família Muito obrigado a todos mesmo Ó o cara dando tchau pra mim Tchau amigão Vou ter que sair infelizmente Vou ter que ir embora Me despedir de vocês Valeu a todos Muito obrigado Vamos correndo aqui Rumo a outra família Achar outros O espinossauro ali Vocês viram? Eita nossa Valeu falou É que eu tenho uma família já me esperando por isso Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri